Tem uma música que a letra fala assim, no mundo a gente feliz, mas 90% sofre por amor. Mas no futebol, quando seu time perde, 90% também sofre de dor. O Rames Rodrigues acaba de perder um pênalti, nas cobranças de pênaltis. Entre São Paulo e LDU, e o São Paulo está eliminado da Copa Sul-Americana. Coisas do futebol. Mas o problema é deles lá, não é do Santos. Vamos é falar do Santos, porque o Santos tem o América Domingo, que está na zona de rebaixamento. Só que desta vez, o Santos também está na zona de rebaixamento. Então, eu acredito que desta vez, não vai ter nem como o Santos dar a mão para o América. E tem que pensar sim nele, Santos. E para isso, Diego Aguirre já começa a preparar esse Santos para esse duelo de domingo. Lá na Arena Independência, em Belo Horizonte. Diego Aguirre que pediu hoje a Vila Belmiro para treinar na Vila. E o Santos deixou, o Santos atendeu o pedido, e o Santos treinou na Vila Belmiro. E quem treinou também foi o Maximiliano Silveira. Ou Max Silveira. Ou Silveira. Talvez vai ficar até mais fácil. O Silveira. Principalmente, de repente, se ele começar a fazer uns golzinhos aí, fica mais fácil encurtar e falar Silveira. Silveira marcou para o Santos. Silveira fez dois gols para o Santos. Ai, que legal. Que legal. Vamos esperar. Mas, enquanto isso, o Diego Aguirre vem quebrando a cabeça. Agora, para tentar montar esse Santos, sim, contra o América. Eu vejo muitos falar que o Santos tem que ganhar do América, porque é vida ou morte para o Santos ter que ganhar do América. Tem que ganhar do América. Olha, eu não vejo desse jeito. Vejo diferente. Eu acredito que o Santos tenha, sim, que somar pontos contra o América. Se puder somar os três pontos, vai ser excelente. Vai ser excelente. Mas, a gente tem que entender que o Santos, às vezes, ele dá umas tropeçadas fora da Vila Belmiro. Ele tropeça com esses times que estão em zona de rebaixamento. Tomara que não seja o caso de domingo. Vou torcer muito. E, quem sabe, uma vitória do Santos, porque vai ser muito importante, sim. Quanto mais rápido sair dessa zona de rebaixamento, melhor. Mas, eu vejo o Santos se preparando. Eu vejo o Santos se reforçou. E eu acredito que o Santos não vai ficar muito tempo nessa buraqueira que ele se meteu. Eu acredito que logo o Santos vai sair dessa zona de rebaixamento. Eu acredito que o Santos vem com esses reforços aí. Tudo bem que ainda vai ter que ter um tempo de entrosamento. Mas, eu não vejo o Santos para ficar muito tempo dentro desse buraco, não. A gente tem que esperar, tem que aguardar para ver. Mas, não podemos é bater o desespero. Ah, porque não ganhou do América, agora caiu. Não, não é assim. As coisas não é assim. Tem que ser um trabalho bem feito, um trabalho bem sincero. E, quem sabe, pontos a pontos, buscando e o Santos sair desse lugar onde eles se encontram. Mas, não vai ser porque, se de repente dá uma azia que o Santos não ganhar, porque já estamos na zona. Não, não é assim. As coisas não são assim. O Santos que se reforçou, eu acredito que o Santos trouxe bons jogadores aí para dar uma ajudada nesses que já estavam lá. Agora, o Galo está na Europa tentando, pelo que se comenta, é tentar trazer o Roberto Pereira. Essa janela, ou essa porta, ou esse vitro que vai se fechar amanhã na Europa, vai forçar o Pereira a vir ou não vir. Quer dizer, já vai ser decidido amanhã. Mas, ainda tem o tal da janela lá do mundo árabe lá. Vamos ver. Vamos ver o que vai virar. Mas, eu acredito, ou com o Pereira ou sem o Pereira, eu acredito que o Santos tem, sim, um trabalho sério do Aguirre. O Santos tem condições, sim, de sair logo desse buraco. Ou com o Pereira ou sem o Pereira. E, agora, o Santos já ganhou um reforço também de última hora. Lucas Lourenço. Lucas Lourenço, que chegou no Figueirense em junho, fez cinco jogos pela Série C e acabou pedindo para sair e está de volta ao Santos. Lucas Lourenço, que estreou no Santos lá em 2018, num jogo que o Cuca pôs ele. Me enganou. Me enganou. Acredito que enganou vários torcedores do Santos. Porque o Lucas Lourenço, quando ele apareceu ali no Santos, ali, eu gostei muito do Lucas Lourenço. Eu acreditava que o Lucas Lourenço poderia crescer muito ali no Santos. Talvez faltou um pouco de, sei lá, do time estar ganhando bem também. Porque, às vezes, se você está só perdendo, talvez o talento não aparece muito dentro de campo. Mas, eu acredito que ele me enganou. Porque eu gosto aquele jogador, quando ele toca a bola e ele aparece para receber. Porque tem uns jogadores que ele toca a bola e se esconde. Toca a bola e se esconde. Porque ele não quer responsabilidade para o lado dele. E o Lucas Lourenço, não. Ele era aquele menino que tocava a bola e já se aparecia pedindo a bola de novo. Então, eu gosto desse tipo de jogador. E, talvez, eu fui enganado nisso daí. Porque foi o que ele apresentou para mim. Foi isso daí. E, infelizmente, ele acabou não vingando assim na carreira. Acabou sendo emprestado, emprestado, emprestado. Dois anos de empréstimo. E, agora, está de volta ao Santos. Vamos ver o que o Aguirre vai fazer. Se vai, de repente, dar alguma oportunidade para ele, avaliar ele. Vamos ver o que vai acontecer com o Lucas Lourenço lá no Santos. Ou, de repente, ser emprestado de novo, outra vez, para algum outro time. Vamos ver o que vai acontecer com o Lucas Lourenço. Boa sorte para ele. Parece ser um bom menino. Parece ser um menino cabeça boa. Vamos aguardar para ver. Enquanto isso, o Diego estava lá, dando uma palestra para os meninos da vila. Para o Sub-11 até o Sub-20. Estavam lá. Ele devia estar contando da época dele, que ele entrou, estreou no Santos lá com 16 anos. E foi campeão já com 17 anos. E, muito bem, a torcida tudo aplaudindo ele. A torcida tudo gostando dele. Mas, quando chegou em 2004, aí eu quis ir embora. E meu pai também lutou comigo, querendo mandar eu ir embora para a Europa. Aí, querendo mandar eu ir embora para a Europa. E aí, o torcedor do Santos ficou um pouco meio chateado comigo. Porque foi assim que aconteceu com o Diego. Acredito que o Diego foi aquele ídolo que passou ali no Santos, ali. Que o torcedor do Santos se encantou com ele. Mas, a saída dele para a Europa não ficou muito bem com o Santos, com a torcida do Santos. Depois, ele voltou para o Flamengo. Mas, aí já é outra história. Aí, ele já podia vir para onde ele quisesse. Porque era um direito dele. Mas, talvez, o que chateou um pouco o torcedor do Santos foi a maneira que o Diego saiu do Santos. Porque era uma luta. O pai dele querendo levar ele para a Europa. Ele querendo ir embora para a Europa. E jamais pensavam no Santos. Não pensavam no Santos. E isso, daí, às vezes, atrapalhou um pouco a carreira do Diego. Para quem não se lembra, aquele jogo contra a Argentina, final lá da Sul-Americana, Copa América, em 2004. E parece que o Adriano faz aquele gol em cima do tempo, lá já. Aquilo lá foi um lançamento do Diego, um cruzamento do Diego para o Adriano. O Diego tinha tudo para ter disputado a Copa do Mundo de 2006 e a Copa do Mundo de 2010. O Diego tinha tudo para estar nessas duas Copas. Mas, infelizmente, a ganância, a vontade, talvez, um momento errado, ele saiu do Santos. Talvez, se tivesse segurado um pouquinho mais, aguentado um pouquinho mais ali, ele teria disputado essas duas Copas do Mundo. Porque o Parreira, na época, era o treinador da seleção. E toda a convocação, o Diego estava na convocação do Parreira. E depois que ele foi para a Europa, ele foi esquecido e ninguém mais lembrou. E ele está aqui, ele está aí de volta, agora, dando palestra para os meninos. Tomara que os meninos aprendam com o futebol que ele jogou no Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Chote, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.